Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás Chama o meu nome Pedro Sampaio Anitta! Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Pedro Sampaio Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Mais No chão na vinha, na vinha No chão na vinha